Meu nome é Elika Jamili, eu tenho 26 anos, eu sou lutadora de boxe profissional. A primeira vez que eu vi as drogas foi com o meu irmão, porque eu sempre vi ele ali, então eu vi ele usando também. Aí chegou um certo momento que a minha família mudou para outro bairro. Foi aí que eu conheci amizades novas, que eu comecei a andar com essas amizades. E me apresentaram a droga também. No momento que me apresentaram eu fiquei meio que espantada, porque eu sabia que aquele ali também não era o certo, e eu sabia que aquele ali também ia me prejudicar, porque eu via pessoas que já morreram por causa disso, mas eu estava tão curiosa para saber como que era que eu peguei e vou usar. E usei. Comecei, foi primeiramente na cocaína. Foi o que me ofereceram, não foi nem na maconha, foi na cocaína. E eu comecei a usar dia de semana também. Chegou um momento também na minha vida que, por causa das drogas, eu cheguei em uma casa que eu fiquei mais ou menos 5 a 6 dias fora de casa, que ali eu só usando cocaína, só usando, só usando, não tomava café, não comia, não fazia nada, só usava. E, tipo, aí eu olhei assim para a menina que estava do meu lado e falei, ó, vamos embora, porque olha o meu estado. Eu olhei assim para mim, eu vi a minha situação, como que eu estava, eu estava feia, eu estava magra, eu não me reconhecia. Eu ficava pensando, meu Deus, o que minha família vai pensar de mim, o que minha mãe vai pensar de mim. E nisso é... a minha vida foi se aprofundando. E, a partir daquele dia... Eu olhei para o meu estado e falei assim, eu não vou usar mais, porque aquilo estava me destruindo. E... mas não. Aí eu peguei, usei novamente. Comecei a usar mais, mais. E eu não tinha mais controle. A cocaína, ela me destruiu, porque quanto mais eu usava, ficava um vazio enorme dentro de mim. Eu queria parar. Mas aí chegava no outro dia, vinha aquela vontade de novo de usar droga. Aí chegou um momento na minha vida que eu olhava assim para mim e eu falei, o que eu posso fazer? Eu não quero mais essa vida para mim. Eu não quero mais continuar a sofrer, não quero mais continuar com esse vazio. Eu estava cansada, eu não aguentava mais sofrer. Eu não aguentava mais viver naquela vida. Uma vida de... é falsidade. Uma vida, tipo... As pessoas ao meu redor, ela pensava que eu era feliz. Minha família pensava que eu era feliz, mas não. Mas só eu sabia o quanto era triste dentro de mim. Minha mãe, ela sempre levava a gente para a igreja, quando eu era pequeno também. Então, eu sabia o que era Deus. Eu sabia. Eu sabia que era igreja. Eu sabia. Mas, no momento em que eu entrei naquele mundo das drogas, eu não tinha forças para sair. Mas foi aí que eu tive forças para tomar uma atitude na minha vida. Aí eu fui para a igreja, comecei para as reuniões, quarta-feira buscar o Espírito Santo, sexta-feira a libertação. Os primeiros dias foram muito difíceis. Quando eu saía da igreja, vinha aquela vontade novamente de eu usar droga. Eu via meus amigos ali usando, me chamava, e eu tinha que resistir. E fui indo, fui indo, fui buscando a Deus. Chegou o momento também que eu conheci o projeto da Força Jovem, que eu gostava muito de esporte, mas nunca passou na minha cabeça de ser uma lutadora de boxe. Nunca. Foi aí que eu cheguei na igreja, e eu não sabia que a igreja tinha esse projeto, essas coisas. Aí eu conhecia, eu fui assistir uma aula do professor Giovanni, e nisso eu olhei assim, eu falei, nossa, que legal, que bacana. E aquilo me chamou a atenção. E eu fui conversar com ele, como eu poderia fazer os treinamentos, aí ele me explicou, eu comecei a fazer. Eu comecei a ir para a igreja, comecei para as reuniões de quarta-feira, e também ia treinar também. Porque eu sabia também que eu tinha que buscar o Espírito Santo. Não adiantaria eu só treinar ali. E aquilo foi me afastando das drogas. Porque eu fiquei focada no boxe. Eu fiquei focada no boxe e na igreja, para buscar Deus. Foi ensinado que o Espírito Santo, ele é a coisa mais precisosa que nós temos. Então, para a gente permanecer firme, a única pessoa que poderia me fazer feliz, de fato, de verdade, era o Espírito Santo. Então, eu tinha que colocar ele em primeiro lugar. Eu tinha que buscar ele em primeiro lugar. Foi aí que chegou um momento na minha vida, que foi ter um domingo, que eu me lancei. Me lancei, de fato, de verdade, na vontade de Deus. Eu me entreguei para ele. E naquele momento que eu estava buscando, eu me lembro que eu estava até na segunda cadeira, e eu estava ali buscando, eu desabafei, eu vomitei, de fato, de verdade, para ele. Eu falei, tudo que se passava dentro de mim, eu falei para ele. Falei para o Senhor Jesus. E nisso, ele veio sobre a minha vida. Naquele momento que o Espírito Santo veio dentro de mim, Deus, ele me deu força, Deus, ele me capacitou, Deus, ele colocou a certeza dentro de mim, a certeza da minha salvação. Então, hoje, eu não preciso mais de drogas, de cocaína, não preciso mais dessas coisas para me fazer feliz, porque o bem maior, a coisa mais preciosa que eu tenho é o Espírito Santo, que ele me deu. Eu continuei ganhando almas, e eu vi que o boxe era uma ferramenta para ganhar almas. O obreiro Giovanni, ele fazia eventos nocaute às drogas. A gente alcançava o maior número de almas, e ali era muito bom, porque tinha jovens ali que chegam no mesmo estado que eu. Então, eu não estava ali só pela minha vida profissional, mas para alcançar também outros jovens que passaram a mesma coisa que eu. Aí, meu professor me colocou no Amador, comecei a lutar no Amador, fiz umas três lutas, e depois também o meu professor, ele me fez uma proposta, eu queria entrar no profissional. Eu falei, ah, sim, é uma oportunidade. Aí, eu comecei a lutar no profissional, comecei a fazer lutas, comecei, fui para lutar em Cotir, na minha primeira luta profissional, fui para Curitiba, fui para o Rio de Janeiro, e fui lutar na Argentina também. Já conquistei o título sul-americano, então eu tenho onze lutas no profissional, e uma derrota. Antes de subir no ringue, eu me preparo, eu faço uma oração, eu fico concentrada ali, pedindo força para Deus, para que venha ser da vontade dele também. O Espírito Santo, ele me ajuda em tudo, porque o Espírito Santo tem que me dar equilíbrio. Se você ver no assim, às vezes a pessoa fala, ah, o boxe é agressivo, tá, mas o esporte, ele é respeito, a gente respeita. No momento ali, um quer ganhar, mas quando desce do ringue, a gente continua se falando ali, normal, no momento ali, eu quero ganhar dela, mas quando fora do ringue, é outra coisa, eu olho ela como alma. Então, a minha visão é ganhar a alma daquelas pessoas. Hoje, hoje eu posso dizer que, hoje eu sou totalmente feliz. Ele me preencheu, preencheu aquele vazio que é a vida dentro de mim. Então, hoje eu sou uma nova pessoa, hoje eu tenho paz dentro de mim, eu durmo tranquila, nocautei as drogas. Hoje eu sei dizer não para esse mundo sujo. O meu maior tesouro é o Espírito Santo. Ele é o meu maior tesouro. Eu já conquistei na minha vida profissional, no boxe, mas o meu maior tesouro, a minha maior riqueza, é o Espírito Santo. Eu queria deixar um recado para você jovem, você que está me ouvindo aqui agora. Nós da FJU acreditamos em você. Assim como alguém acreditou em mim, eu acredito em você também. Porque assim como Deus transformou a minha vida, Ele pode transformar a sua vida também. Então, tudo tem uma saída. Basta você tomar uma atitude na sua vida. O que você tem uma atitude na sua vida?